O mar beijando areia E o céu, a lua cheia Que cai no mar, que abraça areia Que mostra o céu e a lua cheia Que prateia os cabelos do meu bem Que olha o mar, beijando areia E uma estrelinha solta do céu Que cai no mar, que abraça areia Que mostra o céu e a lua cheia Que olha o mar, beijando areia E um beijo meu O mar, beijando areia E um beijo meu Que brateia os cabelos do meu bem Que olhe o mar beijando a areia E uma estrelinha solta do céu Que cai no mar que abraça areia Que mostra o céu e a lua cheia Um beijo meu 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 Obrigado.